Fala meu amigo Jardel, bom dia, tudo bem? Tranquilo? Também queria, mas o problema é os bancos. Cara do céu, vou te falar que tá mais fácil que você imagina. Hoje não precisa ter uma renda comprovada, basta você ter uma pontuação boa no CPF chamada Score. Com essa pontuação você consegue estar financiando um carro, então não é muito ligado a renda, declaração de imposto ou olerite, algo do tipo. Às vezes pega um médico aqui que é um cara que tem uma renda de 40 mil reais, mas ele anda, ele deixa entrar restrição no nome, atrasa cartão de crédito, o Score dele, consequentemente, é lá embaixo. Então ele vai financiar às vezes 10, 15, 20 mil e não aprova o financiamento, pra você ter ideia. E às vezes eu pego aquela pessoa que ganha ali um salário de 1.800, 2 mil reais, que declarado, vamos falar assim, que vem no olerite e tudo, e tem mais uma renda por fora e faz uma parcela de 2 mil reais e aprova. Então, assim, é muito da questão da conduta da pessoa, é muito da pontuação que a gente tem no CPF. Eu vou falar um pouquinho sobre essa, eu vou fazer um vídeo sobre Score, sobre pontuação do Score aí, e dicas pra você estar melhorando a sua pontuação e não deixando que ela caia, pra quando você precisar comprar a prazo, você ter um crédito aí e conseguir uma melhor taxa de juros, tá bom? Abraço! Obrigado!